Atenção para os avisos da casa. Terça-feira, às oito da noite, tem reunião de oração. Vem orar conosco! Quarta-feira, às três da tarde, reunião das amigas da casa. E às oito da noite, tem estudo bíblico com o Zé. O tema é oração. Quinta-feira, tem ensaio dos músicos da casa em cena. E no dia primeiro de novembro, tem ensaio do teatro. Você que tem talento para o teatro, procure o UEL ou a Fabi e venha participar dos ensaios. A nossa próxima reunião dos casais da casa é no sábado, dia 31. O tema é Descobrindo o meu espaço. Você que é voluntário dos cursos profissionalizantes da comunidade, terça-feira, dia 27, tem reunião com o Léo Botelho, às oito da noite. Você está gostando da casa? Quer ser um membro da igreja? Dias 8 e 15 de novembro, tem o curso Conhecendo a Casa. Venha conhecer um pouco mais sobre nós. Você está convidado para o nosso quarto Fórum da Família. Dia 14 de novembro, às três horas da tarde, com os nossos psicólogos. A segunda parte dos estudos teológicos da igreja será dos dias 9 a 13 de novembro, às oito horas da noite. Você que fez a primeira parte, não se esqueça. Dias 20 e 21 de novembro, tenha Campa Dentro da Galera. O tema é Zumbilândia. Garanta já sua inscrição. E aí Abertura